Durante esse tempo de internet, quando os shows pararam na pandemia, foi que eu peguei meu equipamento de som e comecei a gravar vídeo. Aí eu estourei gravando vídeo, mas todos os meus vídeos, acordando o artista, acordando o meu irmão, tudo é música. É imitando Gustavo Lima, tudo tem a ver com música, porque a música é assim, minha essência é música. Então, desse tempo pra cá, eu venho achando brecha pra tentar botar a cabeça e ir embora pra música, entendeu? Eu venho tentando achar brecha há muito tempo. E eu não podia dizer nada, porque no outro sexto eu estava lá de novo, entendeu? Aí pronto. Tu acha isso bom ou ruim? Acaba fazer muitas coisas. Rapaz, na época eu achava bom, porque eu estava tentando acertar alguma coisa pra minha vida. Hoje eu já não acho que é o certo, entendeu? Eu digo isso assim, porque não no teu nível, mas eu tenho esse problemazinho também, que até eu estar aqui, macho, eu fiz tanta coisa, e eu acho que assim, me atrapalhou muito. Eu vejo que quando uma pessoa já sabe o que quer, quanto mais cedo, melhor. Ela se dedica naquilo dali, pau, aí ela tem uma probabilidade de dizer assim, de acertar mais fácil do que, faz um pouquinho aqui, faz outro pouquinho ali, aí depois vem pra cá. Aí faz um pouquinho, acaba num... Isso. Eu acho que isso aí atrapalha. Por exemplo, a minha verdade, a minha verdade é a música, eu vim da música, desde pequeno, entendeu? Então, tipo assim, durante esse tempo de internet, quando os shows pararam na pandemia, foi que eu peguei meu equipamento de som e comecei a gravar vídeo. Aí eu estourei gravando vídeo, mas eu... Todos os meus vídeos, acordando artista, acordando meu irmão, tudo é música. É imitando Gustavo Lima, tudo tem a ver com música, porque a música é assim, minha essência é música. Então, desse tempo pra cá, eu venho achando brecha pra tentar botar a cabeça e ir embora pra música, entendeu? Eu venho tentando achar brecha há muito tempo. Rapaz, se eu achar uma brecha aqui, eu meto a cabeça e vamos embora, entendeu? E eu venho... Então, tipo assim, eu sei o que eu quero, a minha parada é a música. Então, eu tenho essa noção hoje. Na época, não. Na época, eu tinha 16, 17 anos, eu podia errar. Tipo assim, ir pra cá, pra cá, pra cá, pra saber pra onde ir, entendeu? Hoje, não. Hoje, você quer viver de quê? É disso. Agora, assim, o humor, eu... Tudo com humor é melhor. Tudo com humor é melhor. Pode ter em qualquer área. Se você usa umas pitadas de humor, se você usa humor, você conecta melhor com as pessoas, você tem um resultado maior. Foi assim pra você. Foi com o humor que você explodiu e você alcança um público grande. Exatamente. Mas você quer trazer esse público pra música, pra mostrar o seu trabalho como cantor. Exatamente. Eu quero agregar... Eu não quero fazer assim, um humorista que agrega a música no trabalho dele. Eu quero ser um músico que agrega o humor no trabalho dele. Só o contrário. Só o jeito de olhar é diferente, entendeu? Então, eu nunca vou poder parar de gravar vídeo engraçado. Ah, tu acha que não? Tu acha que não? Só que eu gravo com minhas músicas. Entendeu? Assim, eu gravo vídeo engraçado até hoje com minhas músicas. Foi assim que a gente acertou a Trend, depois de mim, entendeu? Então, eu gravo vídeo engraçado com minhas músicas. Com minha musicalidade, entendeu? Quem sabe amanhã a música esteja tão forte que eu não preciso mais gravar vídeo humor. Mas nas minhas coisas, tem que ter humor ainda. Eu tenho que gravar um CD com resenha, com uma música engraçada, com alguma... Tem que ter alguma pitada que é a minha essência. Eu não posso perder isso aí, entendeu? De jeito nenhum. E tipo assim, a maioria do público hoje chegou através do humor, né? Isso. Aí se tu para de fazer o humor total... Exatamente. Meu maior desafio de cara era tentar fazer o pessoal entender que eu também canto. Sim. Que eu já consegui isso aqui, para mim, foi o maior desafio que tinha. Porque o povo, às vezes, não... Porque tem tanta gente doida querendo cantar, vamos dizer assim. Hoje em dia, todo mundo quer cantar, né? Então, tipo assim, isso quebra um pouco o... Vamos dizer assim, o trabalho sério que você quer mostrar ali. Você quer mostrar que sabe o que você está fazendo, entendeu? É porque assim, para a grande maioria... Um exemplo... A não ser que você vá no podcast e explique do jeito que você está explicando. Para a grande maioria, para quem você acessa, a pessoa pensa assim, Rapaz, esse humorista está se metendo a cantor agora. Exatamente. E não é. Está dando um de cantor agora, entendeu? Rapaz, um bocado de seguidor quer se lançar de cantor. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, arroba Arlindo Orlando.